Foram hoje conhecidos os dados divulgados pelo Banco de Portugal relativamente à dívida pública do país durante o ano de 2023. E os resultados significam, em primeiro lugar, que Portugal teve uma dívida de 98,7% do PIB em 2023, abaixo dos 100% do PIB. Este resultado é o melhor resultado desde 2009, desde há 14 anos atrás, fazendo-nos recuperar algo que não tínhamos desde o início das crises financeiras e depois das seguintes que assolaram o país. Os dados do Banco de Portugal mostram também, em segundo lugar, que esta queda da dívida pública em porcentagem do PIB foi acompanhada de uma queda da dívida pública em valor real. Isto é, devemos hoje menos de cerca de 9,4 mil milhões de euros do que devíamos no ano passado. Esta diminuição da dívida pública em termos reais só aconteceu por duas vezes nos últimos 50 anos, duas vezes que coincidem e que ocorreram nos ciclos de governação do Partido Socialista. Em terceiro lugar, com este resultado nós saímos claramente do grupo dos países mais endividados da Europa. O grupo onde durante muitos anos estivemos colocados foi deixado para trás com estes resultados. Temos hoje uma dívida pública que é inferior à Grécia, inferior à da Itália, inferior à da França, inferior à da Espanha, inferior à da Bélgica. Colocamos-nos, pois, numa posição bastante mais segura e protegida perante as instabilidades e incertezas do que estávamos a ter este resultado. Em quarto lugar, este resultado em matéria de dívida pública vai permitir uma significativa libertação de recursos em juros para apoiar as políticas públicas do país. Na próxima década, o impacto desta diminuição da dívida pública deste ano, da diminuição em termos reais, significará que nós reduziremos os nossos custos em juros em cerca de 3.300 milhões de euros, que é o que poderá ser aplicado em políticas públicas. Ao mesmo tempo, esta diminuição da dívida pública vai ter impacto na redução dos juros que os nossos bancos, que as nossas empresas e que as nossas famílias pagam, na medida em que, de forma mais ou menos direta, os juros de todas as instituições do país estão dependentes da dívida e do rating da República. Estes resultados da dívida pública o que fazem é assegurar aos futuros governos mais margem de manobra para poderem fazer as suas escolhas. Aseguram que há mais recursos libertos para poderem fazer as suas escolhas das suas opções políticas, seja na resposta a determinadas necessidades apresentadas por determinado grupo ou classe profissional, seja em mais investimento, seja nas prioridades que o Governo venha a definir. A redução da dívida pública dá liberdade ao país. A redução da dívida pública dá espaço para as escolhas políticas. A redução da dívida pública assegura que é possível desviarmos recursos dos nossos credores e dar esses recursos aos portugueses.